Me perguntaram aqui, Suri, me diz uma coisa, é hipnose no processo de coach, isso é fato, isso é fake, isso rola, isso não rola? Bom, vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa deixar claro, eu considero a hipnose uma técnica, uma ferramenta sensacional, sensacional. E eu tenho inclusive um amigo, que é um dos caras mais sérios na área da hipnose, que é um cara chamado Alberto Delísola, pelo qual eu tenho muito respeito e admiração pelo seu trabalho, que é um cara muito sério, muito sério. E o Alberto tem uma coisa fantástica, que ele antes, antes de falar de hipnose, ele foi estudar a hipnose de maneira profunda, sabe? O cara foi fazer psicologia como uma segunda graduação, fez psicologia, o cara, assim, é um exemplo, o cara é um exemplo quando fala assim, congruência na questão da atuação profissional. E vamos lá, isto posto, vamos falar da tal da hipnose. Primeiro, eu admiro a hipnose como técnica, é importante deixar isso muito claro aqui, porque senão depois saem falando aí, ah, o Suliv é contra a hipnose. Não, 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 não sou contra a hipnose. E primeiro, eu tenho um profundo respeito pela hipnose. Segundo, eu tenho um profundo respeito pelos hipnólogos. Terceiro, eu reconheço que a técnica funciona e funciona muito e, inclusive, existem comprovações científicas da aplicação e da assertividade e da funcionalidade, vamos assim dizer. Então, isso é inegável. Então, quero deixar isso registrado. Agora, daí, pegar a hipnose e aplicar no processo de coach, aí faz favor, né? Aí faz favor, porque é brincadeira de mal gosto, é piada, é brincadeira de mal gosto. Então, vamos só entender uma coisa aqui. Olha só, qual é a essência básica, básica, essência básica? Eu nem vou entrar na parte conceitual da hipnose e, para quem está me assistindo aí de plantão, saiba, estudei hipnose muitos anos, ok? Eu sei do que eu estou falando, tá? Já dei aula de hipnose muitos anos, sei do que estou falando. Então, assim, vou pegar um conceito básico da hipnose. Básico, 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 básico. Talvez o mais básico de todas. Hipnose é um processo de sugestionar as pessoas. É um processo de sugestão, ok? Então, vamos lá. Se eu pegar esse resuminho aqui, esse ponto básico da hipnose, básico, isso já serve para desmistificar se é fato ou fake o uso da hipnose dentro do processo de coach. Então, vamos lá. De um lado eu tenho a hipnose, basicamente, sugestão. Do outro lado eu tenho coach, que se tem uma coisa que não pode fazer em um processo de coach, é sugestionar. Se tem uma coisa que não pode ser feita em um processo de coach, é dar sugestão. Então, analisa você comigo. Se eu tenho um conceito de um lado que o básico dele, conceito básico, é a sugestão, e do outro eu tenho um que o básico é justamente não sugestionar, aí eu te pergunto, é fato ou fake a hipnose aplicada num processo de coach? Óbvio que é fake. É fake, mas é fake? É tão fake quanto nota de R$3. É tão fake quanto nota de R$3. É fake de ponta a ponta. Então, vamos lá. Obrigado.